Música Música Com os squares então já unidos E as quatro flores rosa amélia aplicadas Eu vou virar o meu trabalho assim Para que ele fique com a pontinha aqui Nós vamos trabalhar agora Com os nossos squares então na diagonal Agora eu vou trabalhar com o fio vermelho No caso do meu fio O que eu tenho aqui é a linha Clare Que é uma linha bem mais fina que a linha Anne Então vou trabalhar com dois fios da linha Clare Mas se você tiver a linha Anne ou a linha Camila em casa Ou também a linha Charme Você pode, você vai estar trabalhando então Com apenas um fio Como eu fiz aqui com o nosso fio verde Até agora eu fiz as flores Com a linha Anne E também aqui os squares em verde E agora eu vou fazer Essa próxima parte com a Clare Mas caso você tenha a linha Anne Ou Charme ou Camila Desde que você esteja trabalhando Com a agulha 1.4 ou 1.5 Então você trabalha então Com apenas um fio da sua linha Se você estiver trabalhando Com um fio fino Igual o meu aqui Você vai trabalhar com dois fios Então vamos começar Eu vou prender O fio na agulha Com os meus squares Então assim Posicionados na diagonal Onde uma das pontas Fique mais elevada Eu venho aqui em uma lateral Eu vou ter um canto Depois tenho A primeira alça A segunda alça Na terceira alça Quer dizer que é depois Dos dois bloquinhos Na terceira alça Depois do canto Eu faço um ponto baixo Faço duas correntes Para a altura Para a altura de um ponto alto E trabalho mais Dois pontos altos Formando assim Um bloquinho Faço uma corrente De separação Passo para a próxima alça E faço mais um bloco Com três pontos altos Faço uma corrente Faço uma corrente De separação Passo para a próxima alça E faço um novo bloco Com três pontos altos Faço uma corrente Passo para a próxima alça E faço mais um bloco Com três pontos altos Então vou trabalhar Essa mesma sequência Em cada alça De base Eu vou fazendo um bloco Com três pontos altos Sempre separados Por uma corrente Vamos trabalhar Então da mesma forma Que nós fizemos Antes nos squares Com o fio verde Chegando aqui No encontro Dos dois squares Aqui na primeira alça Que eu tenho Do primeiro canto Aqui na base Eu vou fazer Um bloco Com três pontos altos Faço a corrente De separação E vou na outra alcinha Do outro canto Que tenho aqui Um ao lado do outro E faço mais um bloco Com três pontos altos Faço uma corrente De separação Passo para a próxima alça E faço o bloco Com três pontos altos Então vai ficando Dessa forma Ok? Vou trabalhar aqui Até chegar Nessa ponta Aqui do canto Sempre fazendo os blocos Então com três pontos altos Separados por uma corrente Chegando aqui Já No final da lateral Estará dessa forma Então cheguei Aqui no canto Que eu tenho aqui Na ponta Vou trabalhar Da mesma forma Que vínhamos fazendo Antes nos squares Então aqui Na alça Do canto Eu faço Três pontos altos Três pontos altos Duas correntes E mais três pontos altos Então está dessa forma Ok? Agora vou descer aqui Por essa outra lateral Trabalhando da mesma forma Trabalhando da mesma forma Fazendo sempre Em cada alça De base Eu faço o bloco Com três pontos altos Separados sempre Por uma corrente Vou fazer Toda essa lateral E deixar vazia Aqui as últimas Duas alças Então vou completar Então vou completar a carreira E volto mostrando Para você Como ficará Terminada a outra lateral Então estará Dessa forma Ficam vazias Aqui As últimas duas alças Antes da Do próximo canto E nessa ponta de cá Também ficaram vazias As duas primeiras alças Depois do canto Ok? Agora Para continuar Eu faço Quatro correntes Viro o trabalho Aqui Pelo avesso E vou voltar Fazendo os blocos Com três pontos altos Uma corrente Na próxima alça Faço novamente Outro bloco Com três pontos altos Faço uma corrente Na próxima alça Mais um bloco Com três pontos altos Então vai ficando assim Aqui para começar Eu fiz as quatro correntes As três primeiras Dão a altura do ponto alto E a outra corrente É a corrente de separação Que depois Quando viermos Trabalhando a próxima carreira Eu vou trabalhar Um bloquinho Nesse espaço aqui Ok? Então vou completar Vou fazendo da mesma forma Em cada alça de base Eu vou fazer Um bloco Com três pontos altos Sempre entre um bloco E outro Faço uma corrente De separação Aqui no canto Na alça do canto Eu volto a trabalhar Eu volto a trabalhar Um novo canto Com três pontos altos Duas correntes E três pontos altos E trabalho Os blocos Até chegar aqui Nesse último bloquinho De novo Nesse outro lado De cá Então vou completar Toda essa lateral E desço Por essa outra lateral E volto mostrando Para você Como ficará Chegando aqui Já na última alça Eu faço Três pontos altos Faço Uma corrente De separação E vou vir aqui Na segunda corrente Que iniciei A primeira carreira E faço Um ponto alto Então essa carreira Ficou dessa forma É uma carreira Que ficou na mesma direção Da carreira anterior Toda feita com bloquinhos Com os três pontos altos E a corrente E aqui no meio Eu tenho o canto Certinho? Então vou fazer agora Três correntes Viro o trabalho E na primeira alça Faço mais dois pontos altos Formando assim O primeiro bloquinho Aqui dessa carreira Faço uma corrente De separação Passo pra próxima alça E faço E faço Três pontos altos Faço mais uma corrente Passo pra próxima alça E faço O bloco Com três pontos altos Faço a corrente De separação Passo pra próxima alça E faço O bloco Com três pontos altos Então vai ficando Dessa forma Eu vou completar Eu vou completar A carreira Completo essa lateral Aqui no cantinho Eu faço Na alça do canto Faço um novo canto Com três pontos altos Duas correntes E mais três pontos altos E trabalho Descendo essa lateral Da mesma forma Sempre com O bloco De três pontos altos Separados pela corrente Vou completar a carreira Quando chegar aqui no final Eu mostro pra você Como vou fazer aqui Nessa última alça Ok? Chegando aqui na última alça Eu faço Dois pontos altos Aqui na alça Venho na terceira corrente Faço aqui na corrente O terceiro ponto alto Ficando dessa forma Agora eu vou cortar o fio Esse fio aqui Depois já pode ser Arrematado Até agora Estará dessa forma Então eu tenho Três carreiras Trabalhadas aqui Com o fio vermelho Com os nossos squares Então na diagonal Trabalhei em duas laterais Aqui com o fio vermelho Então até agora O nosso trabalho Está assim Ok? Agora eu vou virar Do lado de cá E vou fazer novamente Essas mesmas Três carreiras Só que trabalhando agora Pro lado de cá Que ainda não está Trabalhado Então eu vou prender o fio Na agulha Venho aqui na lateral Na terceira alça Tenho aqui a primeira alça Depois do canto Primeira alça Segunda alça Na terceira Eu prendo o fio Com um ponto baixo Faço duas correntes E na mesma alça Vou fazer dois pontos altos Faço uma corrente Passo para a próxima alça E faço bloco Com três pontos altos Faço uma corrente Passo para a próxima alça E faço bloco Com três pontos altos Então se você olhar Aqui na lateral Você vai ter um espaço Aqui do canto Dois blocos Para um lado Dois blocos Para o outro Que ficam vazios E aqui Eu vou subir Aqui a carreira Trabalhando sempre Com os blocos Quando você chega Aqui nesse encontro Que você tem No encontro Que você tem aqui Dos squares Aqui depois da alça Você vai fazer Um bloco Aqui nessa alça Faz uma corrente E faz um bloco Na outra alça Continua a carreira Aqui no canto Que fica em cima Você vai fazer Um novo canto Vai descer aqui Pela lateral Trabalhando da mesma forma E deixando vazia Aqui as duas últimas alças Da mesma forma Que você fez Desse lado aqui Então vou completar A carreira E volto mostrando Para você Como ficará Chegando aqui No final Da carreira Estará então Dessa forma Você vai ficar Então Com uma pontinha Aqui na lateral Que vai ficando Vazia Aqui no final Ficam dois blocos Você tem o canto No lado de cá Também já estava Da mesma forma Ok Agora eu vou fazer Quatro correntes Viro o trabalho Pelo avesso E vou para a próxima Alça de base E faço o bloco Com três pontos altos Faço a corrente De separação Passo para a próxima Alça E faço novamente O bloco Com três pontos altos Faço uma corrente De separação Passo para a próxima Alça E faço o bloco Com três pontos altos Então vai ficando assim Eu vou completar Essa carreira Fazendo da mesma forma Que eu fiz Do lado de cá Então eu completo A carreira Aqui no final Depois da última Alça Eu faço Uma corrente E na segunda Corrente aqui Da Da carreira de base Que iniciei a carreira Faço O ponto alto Viro o trabalho Para frente E faço a outra Carreira Então vou fazer Terminar essa carreira Faço a próxima Da mesma forma Que nós fizemos Aqui desse lado E volto então Mostrando para você Já com as outras Carreiras Então já Prontas Ok Terminadas as carreiras Então ficou dessa forma Até agora Vou virar aqui Para você ver Então temos aqui Uma das pontas Com três carreiras Com o fio vermelho E a outra ponta Também Agora nessa Mesma direção Nós vamos agora Fazer Cinco carreiras Com o nosso Fio natural Número 2 Esse fio aqui É um fio Bem fininho Como a linha Anne E algumas Empresas Também Dão o nome Dele de Fio Número 4 Especial Ele é realmente Produzido Com quatro Fios Só que tem Uma espessura Bem bem Fininha Então eu vou Prender o fio Na agulha Venho aqui No primeiro Ponto de base E faço Um ponto baixo Agora vou Fazer Mais Três Correntes Feito As três Correntes Eu passo Para a próxima Alça E faço O primeiro Bloco Então Com três Pontos Altos Faço Uma corrente De separação Passo Para a próxima Alça E faço O bloco Com três Pontos Altos Faço Uma corrente De separação Passo Para a próxima Alça E faço O bloco Com três Pontos Altos Então Vai ficando Dessa forma Eu vou Trabalhar Essa carreira Aqui Sempre Na mesma Direção Da carreira Vermelha Até chegar Até aqui No final No final Vou trabalhar Em cada Uma Das alças De base Vou fazer Um bloco Com três Pontos Altos Chegando Aqui No meio Na alça Que eu tenho Aqui No meio Do canto De base Eu faço Um novo Canto Sempre Da mesma Forma Que estamos Trabalhando Aqui Eu vou Completar Essa carreira E volto Mostrando Para você Como Ficará Terminada A carreira Estará Dessa forma Então Eu fiz Aqui O último Bloco Aqui Na última Alça Faço A corrente Faço Um ponto Alto Aqui No último Ponto Da carreira Anterior Então As carreiras Vão Ficando Sempre Na mesma Direção Aqui Ok Vou Fazer Três Correntes Viro O trabalho Pelo Avesso E agora Vou Trabalhar Dois Pontos Altos Na Primeira Alça De base Faço Uma Corrente Na próxima Alça Trabalho O bloco Com Três Pontos Altos Faço Uma Corrente E na Próxima Alça Trabalho O bloco Com Três Pontos Altos Vou Fazer Essa Mesma Sequência Por Toda A Carreira Vou Trabalhar No final Cinco Carreiras Com Nosso Barbante Natural Número Dois Então Aqui Eu Tenho O Início Da Segunda Carreira E Vou Fazer Mais Três Carreiras Termino Essa Faço Mais Três Sempre Trabalhando Para Que Os Pontos Fiquem Aqui Nessa Mesma Direção Eu Vou Completar Esse Lado E Faço Já O Próximo Lado Também Da Mesma Forma E Volto Então Mostrando Para Você Como Ficará Terminadas Cinco Carreiras Com Barbante Natural Até Agora Nosso Trabalho Estará Dessa Forma Vou Virar Aqui Para Você Poder Ver Então Nós Trabalhamos As Três Carreiras Com Fio Vermelho E Depois Na Mesma Direção Trabalhamos Cinco Carreiras Com Fio Natural Agora Nós Vamos Começar A Trabalhar Novamente Com Fio Verde Mesclado Eu Vou Prender O Fio Na Agulha Venho Aqui Na Lateral Da Última Carreira Que Eu Fiz Vou Saltar Três Primeiros Três Blocos Que Eu Tenho De Pontos Altos Aqui Eu Salto Então Na Alça Que Eu Tenho Depois Do Terceiro Bloco Eu Faço Um Ponto Baixo Faço Duas Correntes Pra Da Altura De Um Ponto Alto E Na Mesma Alça Faço Mais Dois Pontos Altos Faço Uma Corrente De Separação Vou Pra Próxima Alça E Faço Bloco Com Três Pontos Altos Faço Uma Corrente De Alça E Faço Mais Um Bloco Com Três Pontos Altos Faço Uma Corrente Na Próxima Alça Mais Um Bloco Então Vai Ficar Dessa Forma Então Vão Ficar Três Alças Vazias Se eu Contar Pelos Blocos Ficam Três Blocos Vazios Aqui Na Base E Depois Começa Minha Carreira Então Vou Fazer Sempre Blocos Com Três Pontos Altos Como Estamos Trabalhando Até Agora Vou Fazendo Em Cada Alça Então Bloco Sempre Separados Por Uma Corrente Aqui No Alto Onde Eu Tenho A Alça Do Canto Eu Faço Um Novo Canto Com Três Pontos Altos Duas Correntes E Três Pontos Altos Desço Aqui Pela Lateral Fazendo Os Blocos E Aqui No Final Eu Deixo Vazios Novamente As Três Últimas Alças Então Quando Chegar Aqui Eu Vou Fazer O Último Bloco E Depois Vão Ficar Três Blocos Vazios Então Vou Completar A Carreira E Depois Volto Mostrando Para Você Como Ficará Terminando Aqui A Lateral Então A nossa Carreira Ficou Dessa Forma Eu Fico Com Os Três Últimos Blocos Vazios Aqui Na Ponta E Os Três Primeiros Aqui Também Depois De Fazer Então O Último Bloco Eu Eu Faço Quatro Correntes Viro O Trabalho Para Trás E Na Próxima Alça Faço O Bloco Com Três Pontos Altos Faço Uma Corrente De Separação E na Próxima Alça Mais um Bloco Com Três Pontos Altos Mais uma Corrente E na Próxima Alça Mais um Bloco Vou Fazer Essa Mesma Sequência Até Chegar Aqui No Canto Na Alça Do Canto Faço Um Novo Canto E Completo A Carreira Até Aqui A Última Alça Então Vou Completar A Carreira E Volto Mostrando Para Você Como Ficará Chegando Aqui No Final Da Carreira Eu Faço Na Última Alça O Último Bloco Faço Uma Corrente E Aqui No Último Ponto De Base Da Carreira Anterior Eu Faço Um Ponto Alto Então Fica Dessa Forma Sempre Acompanhando A Mesma Direção Da Carreira Anterior Ok Faço Três Correntes Viro Trabalho Para Frente Novamente E Na Alça Faço Mais Dois Pontos Altos Faço Uma Corrente De Separação Na Próxima Alça Faço O Bloco Com Três Pontos Altos Faço Uma Corrente De Separação E Na Próxima Alça Faço O Bloco Com Três Pontos Altos Uma Corrente E Na Próxima Alça Mais Um Bloco Então Vai Ficando Dessa Forma Eu Eu Completar A Carreira Fazendo Aqui Os Blocos Pela Lateral Sempre Separados Pelo Ponto Alto Aqui Na Alça Do Canto Faço Um Novo Canto Com Três Pontos Altos Duas Correntes E Três Pontos Altos E Desço Pela Lateral Fazendo Os Blocos Vou Completar A Carreira E Já Mostro Para Você Como Ficará Chegando No Final Da Carreira Aqui Na Última Alça Eu Vou Fazer Dois Pontos Altos E O Terceiro Ponto Alto Faço Na Terceira Corrente De Base Então Ficou Dessa Forma Eu Vou Cortar O Fio Esse Fio Aqui Depois Já Pode Ser Arrematado Então Ficou Dessa Forma Com As Três Carreiras Então Com Fio Verde Venho Aqui Para O Outro Lado Prendo Novamente O Fio Verde Na Agulha Salto Os Primeiros Três Blocos Da Carreira Anterior E Na Próxima Alça Eu Faço O Ponto Baixo Duas Correntes E Na Mesma Alça Dois Pontos Altos Faço Uma Corrente De Separação Passo Para Próxima Alça E Faço O Bloco Com Três Pontos Altos Uma Corrente De Separação E Na Próxima Alça O Bloco Com Três Pontos Altos Então Nesse Lado Aqui Eu Vou Fazer A Mesma Sequência Que Eu Fiz Do Outro Lado Saltando Os Primeiros Três Blocos Que Eu Tenho Aqui Na Base Começo A Fazer Então Os Blocos Sempre Separados Por Uma Corrente Aqui Ao Meio Onde Eu Tenho O Canto Vou Fazer Um Novo Canto Aqui No Final Eu Deixo Novamente Os Três Últimos Blocos Aqui Vazios Então Até Aqui Essa Última Alça Antes Dos Três Últimos Blocos Eu Faço A Carreira E volto Para Atrás Do Trabalho E faço A Outra Carreira E mais Outra Vou Fazer Três Carreiras Aqui Com Fio Verde Como Eu Fiz Aqui Desse Lado Ok Depois Depois Cortar O Fio Arrematar Essas Sobras E volto Mostrando Para Você Como Ficará Terminado O Outro Lado Já Com As Carreiras Verdes Até Agora O Nosso Trabalho Estará Dessa Forma Vou Virar Aqui Para Você Poder Ver Agora Eu Vou Voltar A Trabalhar Com Barbante Natural Eu Prendo O Fio Na Agulha Venho Aqui Na Mesma Direção Que Estava Trabalhando Com A Nossa Linha Verde No Primeiro Ponto De Base Eu Vou Fazer Um Ponto Baixo Faço Mais Quatro Correntes Passo Para Próxima Alça E Faço Bloco Com Três Pontos Altos Faço Uma Corrente De Separação Passo Para Próxima Alça E Faço Mais Um Bloco Com Três Pontos Altos Uma Corrente De Separação E Na Próxima Alça O Bloco Com Três Pontos Altos Então Vai Ficar Dessa Forma Eu Vou Trabalhar Cinco Carreiras Com Barbante Natural Seguindo Essa Mesma Direção Aqui Dessas Carreiras Que Fizemos Com Fio Verde As Últimas Carreiras Vai Ficar Como Aqui Antes Nós Tínhamos Trabalhado As Três Carreiras Com Fio Vermelho Depois Na Mesma Direção Fizemos Mais Cinco Carreiras Com Barbante Natural Agora Nós Trabalhamos Três Carreiras Com Fio Verde E Vamos Fazer Então Cinco Carreiras Com Barbante Natural Trabalhando Sempre Da Mesma Forma Em Cada Alça De Base Eu Faço Um Bloco Sempre Separados Por Uma Corrente Quando Chego Aqui Ao Meio Trabalho Um Novo Canto E Depois Desço Trabalhando Bloco Quando Terminar Essa Lateral Aqui Fazendo As Cinco Carreiras Eu Venho Nessa Lateral Também E Trabalho As Outras Cinco Carreiras Sempre Seguindo Essa Mesma Direção Aqui Então Vou Fazer As Minhas Carreiras E Volto Mostrando Para Você Como Ficará Terminadas As Carreiras Então Nosso Trabalho Estará Dessa Forma Eu Completei Aqui As Três Carreiras Com Fio Verde Verde Depois Fiz Novamente Cinco Carreiras Com Fio Natural Então Depois Da união Dos nossos Squares Principais Nós Fizemos Três Carreiras Com Fio Vermelho Cinco Carreiras Com Fio Natural Mudamos A Posição Das Carreiras E Fizemos Três Carreiras Com Fio Verde E Cinco Carreiras Novamente Com Fio Natural Agora Nós Vamos Voltar A Trabalhar Com Fio Verde Então Eu Vou Prender O Fio Aqui Na Agulha Vou Novamente Mudar A Posição Das Carreiras Então Eu Salto As Primeiras Três Alças E Depois Então Do Terceiro Bloco Na Quarta Alça Eu Faço Um Ponto Baixo Faço Duas Correntes Pra Dar Altura De Um Ponto Alto E Na Mesma Alça Faço Mais Dois Pontos Altos Faço Uma Corrente De Separação Passo Pra Próxima Alça E Faço Um Bloco Com Três Pontos Altos Uma Corrente De Separação E Na Próxima Alça Um Novo Bloco Com Três Pontos Altos Então Vai Ficando Dessa Forma Eu Vou Completar Aqui Essa Lateral Quando Chegar Aqui No Canto Eu Volto Trabalhando Com Você Chegando Aqui No Canto Eu Faço Da Mesma Forma Que Já Fizemos Nas Outras Carreiras Na Alça No Meio Do Canto De Base Faço Bloco Com Três Pontos Altos Duas Correntes E Mais Três Pontos Altos Faço Uma Corrente De Separação E Na Próxima Alça Eu Trabalho Bloco Com Três Pontos Altos Faço Uma Corrente De Separação E Na Próxima Alça Trabalho Um Novo Bloco Com Três Pontos Altos Vou Descer Pela Lateral Trabalhando Os Blocos Com Três Pontos Altos Separados Sempre Por Uma Corrente E Vou Parar Aqui Na Última Alça Antes Dos Três Blocos Finais Vou Completar Então Aqui Volto Mostrando Pra Você Como Ficará Finalizando Aqui A Lateral Então Ficou Dessa Forma Ficam Vazios Aqui As Últimas Três Alças Igual Ficaram Vazias Aqui As Primeiras Três Alças Ok Agora Vou Fazer Quatro Correntes Viro O Trabalho E na Próxima Alça De Base Eu Faço O Bloco Com Três Pontos Altos Faço Uma Corrente De Separação E na Próxima Alça Faço Bloco Com Três Pontos Altos Então Vou Trabalhar Essa Carreira Aqui Trabalhando Da Mesma Forma Que Fizemos Com A Outra Vou Fazendo Os Blocos Separados Por Uma Corrente Aqui Na Alça Do Meio Do Canto De Base Eu Faço Um Novo Canto Desço Pela Lateral Trabalhando Os Blocos Depois Da Última Alça Vou Fazer Uma Corrente E Um Ponto Alto Depois De Fazer O Ponto Alto Faço Três Correntes Viro O Trabalho E Na Alça Faço Os Outros Dois Pontos Altos Formando O Primeiro Bloco E Volto A Sequência De Blocos E Corrente Então Vou Fazer Três Carreiras Com Fio Verde Da Mesma Forma Que Fizemos Aqui Essa Sequência Anterior Com Fio Verde Também Então Vou Completar Aqui As Minhas Carreiras E Volto Mostrando Para Você Como Ficará Com As Minhas Carreiras Já Finalizadas Então Nosso Trabalho Está Dessa Forma Eu Tenho Pequenas Quinas Aqui Na Lateral E Aqui No Comprimento Está Assim Agora Seguindo Essa Mesma Direção Eu Vou Fazer Uma Carreira Com Barbante Natural Então Eu Vou Prender O Fio Na Agulha Venho Aqui No Ponto De Base No Primeiro Ponto De Base Da Carreira Anterior E Faço Um Ponto Baixo Faço Quatro Correntes De Separação Passo Para Próxima Alça E Faço Um Bloco Com Três Pontos Altos Faço Uma Corrente De Separação E Na Próxima Alça Faço Mais Um Bloco Com Três Pontos Altos Uma Corrente E Na Próxima Alça Um Bloco Com Três Pontos Altos Então Vai Ficando Dessa Forma Vou Seguir A Mesma Direção Aqui Da Carreira De Base Então Em Cada Alça De Base Eu Faço O Bloco Com Três Pontos Altos Sempre Separados Por Uma Corrente Aqui Ao Meio Eu Faço Um Novo Canto E Desço Aqui Fazendo Os Blocos Com Três Pontos Altos Na Última Alça Faço Bloco Uma Corrente De Separação E No Último Ponto De Base Faço Um Ponto Alto Corto Fio E Arremato Então Vou Completar Minha Carreira E Volto Mostrando Para Você Como Ficará Terminada A Carreira Então Nosso Trabalho Ficará Dessa Forma Nesse Trabalho Aqui Eu Vou Parar Aqui Nessa Carreira Nessa Última Carreira Aqui Que Eu Fiz Com Barbante Natural Nas Fotos Nós Temos O Outro Modelo Onde Temos Detalhes Essas Carreiras Aqui Foram Feitas Em Vermelho Eu Fiz Mais Aqui No Final Eu Fiz Um Final De Cinco Carreiras Com Barbante Natural Nesse Tamanho Aqui O Meu Caminho De Mesa Tem Um Metro E Cinco De Comprimento Se Você Fizer Então Mais Quatro Carreiras Aqui Em Cada Uma Das Laterais Você Ele Vai Ficar No Final Com 1 Metro De 16 Então Você Pode Se Você Quiser Um Pouquinho Maior Você Pode Completar Fazendo Mais Quatro Carreiras Com Barbante Natural Desse Lado E Desse Outro Lado Aqui Também Eu Vou Parar Por Aqui E No Caso Desse Aqui Até Agora O Nosso Tamanho Tem 1 Metro 5 Ok Com Fio Vermelho Mesclado Agora Eu Vou Trabalhar A Carreira De Acabamento Então Eu Prendo O Fio Na Agulha Vou Começar Aqui Pela Última Carreira Que Fizemos Aqui No Nosso Trabalho Então Nessa Alcinha Que Eu Tenho Aqui Ao Princípio Da Carreira Eu Vou Fazer Um Ponto Baixo Nessa Alcinha Aqui Eu Vou Criar Folhinhas Então Faço Cinco Correntes Na Mesma Alça De Base Eu Trabalho Um Ponto Baixo Faço Oito Correntes E Um Ponto Baixo Na Alça Novamente Faço Cinco Correntes E Mais Um Ponto Baixo Na Alça Ficando Dessa Forma Agora Em Cada Ponto De Base Eu Vou Trabalhar Um Ponto Baixo Aqui Na Alça De Corrente Também Faço Um Ponto Baixo Passo Pro Próximo Bloco E Vou Trabalhar Um Ponto Baixo Em Cada Ponto De Base Na Alça De Uma Corrente Também Faço Um Ponto Baixo Vou Fazer Essa Mesma Sequência Até Chegar Aqui Na Alça Do Canto Então Vou Trabalhar Por Toda Essa Lateral Um Ponto Baixo Em Em Ponto De Base Terminada Aqui A Lateral Então Vai Ficando Dessa Forma Com Um Ponto Baixo Em Cada Ponto De Base Aqui Na Alcinha Na Ponta Nós Fizemos As Folhinhas Chegando Aqui Na Alça Do Canto Que Eu Tenho Aqui Ao Meio Da Carreira Eu Vou Fazer Um Ponto Baixo Faço As Cinco Correntes Prendo Na Mesma Alça Com Ponto Baixo Agora Faço Mais Oito Correntes E Prendo Na Mesma Alça Com Ponto Baixo Faço Cinco Correntes E Prendo Na Mesma Alça Com Ponto Baixo Então Ficou Dessa Forma Com As Folhinhas Aqui Na Alça Passo Para Os Próximos Pontos De Base E Vou Trabalhando Um Ponto Baixo Em Cada Ponto De Base Vou Completar Toda Essa Lateral Aqui E Volto Mostrando Para Você Como Vou Fazer Aqui Novamente Na Última Alça Chegando Na Alça Eu Faço Um Ponto Baixo Faço Cinco Correntes E Prendo Na Alça Com Ponto Baixo Agora Faço Oito Correntes E Mais Um Ponto Baixo Na Mesma Alça Alça Novamente Cinco Correntes E Um Ponto Baixo Na Mesma Alça Então A Quina Do nosso Caminho De Mesa Rosa Amélia Ficou Dessa Forma Eu Fico Com As Folhinhas Aqui Na Ponta Aqui Ao Meio Também Eu Tenho Folhinhas E Aqui Na Outra Ponta Onde Iniciamos Também Ficamos Com Folhinhas E O Resto Aqui Da Carreira Toda Em Pontos Baixos Agora Eu Vou Descer Aqui Pela Lateral Trabalhando Também Pontos Baixos E Quando Eu Chego Aqui Na Quina Eu Tenho Uma Outra Alça Então Vou Trabalhar Novamente As Folhinhas Aqui Na Alça Faço Então Ponto Baixo As Cinco Correntes E Prendo Com Ponto Baixo Faço As Oito Correntes E Prendo Na Alça Com Ponto Baixo Faço Mais Cinco Correntes E Prendo Na Mesma Alça Com Ponto Baixo Então Então Ficou Assim O que eu vou fazer Agora É descer Por toda Essa lateral Fazendo Os pontos Baixos Passo Aqui Para outra Carreira Com pontos Baixos Quando Chegar Aqui Nessa Alça Aqui Bem na Quina Eu trabalho Novamente As Folhinhas Desço Aqui Fazendo Os pontos Baixos Quando Chego Aqui Na Parte Verde Nessa Alça Que Tenho Aqui Nos Cantos Que Já São Do Square Verde Eu faço A Folhinha Então Vou Completar Essa Lateral Aqui E Quando Chegar Aqui Eu volto Mostrando Para Você Como Ficou Toda Essa Lateral Ok Descendo Aqui Pela Lateral Vai Ficando Dessa Forma Em Cada Quina Que Eu Tenho Eu Vou Fazendo As Folhinhas E No Restante Da Carreira Vou Fazendo Sempre Pontos Baixos As Folhinhas São Sempre Com Cinco Correntes Oito Correntes E Cinco Correntes Sempre Presas Com Ponto Baixo Então Vou Fazer Aqui A Minha Carreira E Volto Mostrando Para Você Como Ficará Eu Fiz Toda A Carreira Finalizei Com Ponto Baixíssimo Aqui No Primeiro Ponto Baixo Que Iniciei Cortei O Fio E Arrematei Então Aqui Na Lateral Você Vai Ter Essa Visão Com As Folhinhas Em Cada Ponta Aqui Do Nosso Trabalho E Aqui No Comprimento Você Fica Com Uma Folhinha Bem Aqui Ao Meio Na Alça Onde Nós Temos Os Cantos Sigam Todas As Instruções Aqui Da Video Aula E Tenham Cuidado Com Acabamento Olhando Aqui Por Trás O Seu Trabalho Se Você Seguir Todas As Orientações Aqui Da Video Aula O Seu Trabalho Vai Ficar Perfeito O Que Valoriza O Seu Trabalho E Traz Mais Credibilidade Perante As Suas Clientes Ok Meninas Então Eu Encontro Vocês Nas Nossas Próximas Video Aulas Beijinhos E Até Mais